Olá, turma! Vamos lá para mais uma aulinha. Nossa aula de hoje vai ser de matemática. Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Pegue lá o seu material e abra lá na página 269. Pegue aí seu livro, né? Pegue seu livro integrado e nós vamos estudar da página 269 até a página 271. E nós vamos falar ali de um assunto bem facinho que todos nós conhecemos, o dinheiro no dia a dia, né? Todos nós conhecemos o dinheiro, conhecemos as notas, as cédulas, a moeda. Então, vamos lá ver como é trabalhado o dinheiro no dia a dia? Então, vamos lá, né? Eu sei que alguns de vocês acompanham os pais, às vezes, no comércio, nos centros comerciais, para fazer alguma... fazer compras, né? Então, nós adultos, né? Não sei vocês, crianças, mas essa é a lógica. Quando nós vamos comprar um produto, às vezes nós olhamos, comparamos os produtos, os seus valores, a quantidade de produtos que vem para ver se vale a pena comprar ou não. Por exemplo, aqui no nosso material, nós temos uma ilustração aí, por exemplo, de chocolate e de papel higiênico. No nosso material, nós temos uma caixa com chocolate que custa aí nove reais. E ela tem aí... está dividida aí em doze bloquinhos, certo? E a outra, do lado, ela é menor, é a metade, né? Ela só tem seis bloquinhos. A caixa de chocolate maior, ela custa nove reais. E a menor, ela custa cinco. E aí a gente pensa... Será que não é viável eu comprar logo a caixa que vem com doze bloquinhos, ao invés de eu comprar a outra que só vem seis? Por quê? Porque se eu comprar de doze, eu vou pagar apenas nove reais. E se eu fosse comprar duas caixinhas de cinco, eu pagaria dez reais. Eu pagaria um real a mais. Então, seria melhor eu comprar a caixa de doze bloquinhos de chocolate e pagaria apenas nove reais e não dez, certo? E é essa lógica que nós utilizamos quando nós vamos aí comprar. Nós vemos o que é mais viável, o que é mais vantajoso para a gente, certo? Uma outra questão também é facilitar o troco quando nós vamos comprar as coisas, certo? Então, nós temos uma situação aí no nosso material que diz assim... Janaína gostaria de comprar uma bolsa que custa quarenta e cinco e cinquenta. Janaína tinha uma cédula de cinquenta reais na carteira. Mesmo tendo o valor suficiente para a compra, ela entregou ao vendedor uma cédula de cinquenta reais e mais uma moeda de cinquenta. Você sabe por quê Janaína fez isso? Olha lá, por quê? Ela deu essa parte fracionada do dinheiro. O que às vezes é mais difícil no comércio, nas lojas, as pessoas terem esse dinheiro trocado para dar para os clientes. Ela tinha um valor, né? E esse valor daria para comprar. Ela tinha cinquenta reais menos quarenta e cinco e cinquenta. O vendedor teria que voltar para ela quatro e cinquenta, né? Só que aí ela resolveu facilitar. Ela entregou a ele a nota de cinquenta, a cédula de cinquenta reais e mais cinquenta centavos. Ou seja, no total, ela entregou para ele cinquenta reais e cinquenta centavos, né? Menos quarenta e cinco e cinquenta. O vendedor teve que devolver para ela uma nota de cinco reais. O que é mais fácil para ele ter cinco reais do que aí duas notas de dois reais e mais cinquenta centavos. Ou seja, Janaína apenas facilitou o troco. Não pagou a mais e nem pagou a menos. Ela apenas facilitou o troco, certo? Porque, às vezes, nós costumamos fazer isso justamente porque das moedas, às vezes, não circulam na cidade. E facilitam o troco mesmo do comerciante. Então, gente, essa é a nossa aulinha de hoje. Super fácil, bem rapidinha. Nós temos aí uma atividade para resolver na página 270 e 271 relacionada ao nosso conteúdo que acabamos de ver. Então, você vai resolvê-la. Caso você tenha alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo. São probleminhas que não estão difíceis, são bem facinhos mesmo, certo? Desejo para vocês um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.